Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria, e aqui ó, tá chegando, tá bom aí, acho que nesse episódio chega, hein, nessa velocidade aqui, acho que nesse episódio chega, é, deu ruim aqui na fazenda de Papula, limitou aqui, eu dei pausa aqui na medicina, tá beleza, tá tudo certo, né, 12 de saúde ali, mas tá tranquilo, vamos pegar firme aqui, deixa eu ver se deu alguma coisa errada aqui, não, continuam descendo, tudo certo, é que vai ficando cada vez mais longe, mas, acho que dessa vez a gente pode bater o martelo que já passou da metade, né, e o lado de cá, ó o morro aí, os caras não conseguiram nem fazer o primeiro morrinho ainda, não para de cair o caminhão aqui, as caçambas de areia aí, de pintulho, não para de jogar aí, não adianta, uma hora vai ter que acontecer, e aqui também, né, uma hora tem que acontecer, o Capitão da Indústria, ele é cheio dessas, né, uma hora acontece, é, 28 de unit, os franguinhos estão se reproduzindo bem, vou pagar mais um desse lado aqui, para ficar por igual, na verdade, pagar um inteiro aqui, né, só que não, é, o lado de lá está pago já inteiro, aí 3 e 3 aqui, ó, peraí que faltou um pedacinho, pronto, aí se a gente quiser dividir, é só tirar o franguinho, né, tira o franguinho, tira o franguinho, e aí já fica divididinho, e do outro lado, ah, está quase igual, só tirar um pouquinho daqui também, ó, pronto, aí ficou divididinho, já tem ovo, então já deve estar saindo, não, carne ainda não está saindo, porque só abate depois que enche, né, o abate só começa, só, só começa depois que encher, o sal já chegou, e aqui agora é só aguardar os abates, mas o ovo já está rolando, deixa eu até colocar para esvaziar o ovo aqui, senão eles nunca vão tirar daqui, sempre prioridade máxima, ó, eles não param de trazer pão, trazer não, de levar pão embora, e aí já estamos com 11 meses de comida novamente, deixa eu ver como é que ficou aqui, certo, é, e vamos voltar para o esgoto, deixa eu encher aqui de frangos, e aí conforme for enchendo, a gente vai construir de 2 em 2, quanto custo para construir aqui, 10, não, tá vendo, eles não constroem, ó, se não colocar prioridade máxima, eles não vêm aqui construir, mas eu não vou pôr não, tá, voltamos para cá, então aqui eu já fiz toda a parte do tratamento do lodo, saída, só não tem saída do gás, por quê? Porque esse gás, nós vamos fazer o seguinte com ele, a aplicação prática dele vai ser para o lixo, cada um desses caras aqui, ó, cada um desses cabra aqui, eles conseguem lidar com 144 de lixo, que é bastante, tanto é que vocês podem ver que eu tenho 7k de população, e 2 está dando conta, sem encher buffer, claro que está diminuindo o lixo, porque eu estou tirando sucata e estou tirando biocombustível aqui, né, biomassa, aí diminui o lixo, mas mesmo assim, para os 8k de população, 2 dá conta, mas, né, vamos trabalhar com 4, porque aqui eu estou trabalhando com 5, mas a gente sabe que não tem essa necessidade, esse cara aqui, ele gera 72 de poluição, e esse cara aqui, ele consome 80, 180, que são 3, né, não, está errada a conta, peraí, ele gera 72, ele consome 180, é da 144, dá 216, né, 72 vezes 3, 216, é 5, porque 5 é exatamente o que é, é por isso que é 5, é porque consome 2 purificadores de exaustão completo, então vamos trabalhar com 5 lá, e aí onde é que esses caras vão trabalhar, no caso aqui é a planta de incineração, esse bagulho é grande, né, se é que fica melhor aqui, ó, o gás já vem direto desse lado, ó, a entrada de, é, a gente pode usar água, quanto de água usa? Usa 18, esses dois aqui da ponta, pode mandar o excedente da água para a planta de incineração, é que não vai usar tudo, né, essa que é a questão, a princípio, né, não vai usar tudo, e aí no final lá a gente tem gás de escape, e vapor de alta pressão, então tecnicamente seria isso aqui, ó, 2, 3, 4, 5, esse é o tamanho que eles vão consumir, se eu trabalhar com eles para este lado aqui, a entrada da água fica fácil, mais ou menos aqui, ó, a gente pega a água desses dois últimos aqui, seriam os dois primeiros na verdade, né, vamos recortar isso aqui, aqui eu coloco o distribuidor de duto, ele vai ter a prioridade para cá, retornando aqui pelo meio, peraí, eu tenho que tomar cuidado aqui, tem que, tem uma entrada de, não tem que tomar cuidado nenhum, é só passar com ela por aqui, ó, por que eu não tiro ela por aqui, né, porra, muito mais fácil, aqui, ó, daqui até aqui, pronto, temos água, hum, o que que esse cara tá fazendo aqui, o que que é isso aqui, mano, o que que aconteceu aqui, não tem nada a ver isso aqui, tira, fez sozinho essa, essa junção, eu tenho que ficar esperto, porque tem que passar, acho que eu tenho que puxar isso aqui um para trás, né, o gás passa aqui, pior que passa, pior que passa, então tá bom, continuou fazendo o que você tá fazendo aí, vamos ver se vai passar mesmo, né, até aqui, aí a prioridade, desse cara aqui é para cá, tira essa daqui, ele sempre vai entrar pelo lado de lá, e esse aqui volta para cá, certo, então, garantimos a água para incineração, agora falta o combustível, vou até colocar aqui a receita, que é essa aqui, ó, um gás natural, copia e cola, tá ficando bom, tá ficando interessantíssimo, é, não, não tá ficando não, Marcelo, porque o lixo entra pelo lado de cá também, putz, mano, tá tudo errado isso aqui, o lixo entra por aqui, ó, onde é que a gente coloca para entrar esse lixo agora? Coloca uma porcaria de uma planta para queimar lixo, vou ter que tirar todos esses rabichos que eu coloquei, de qualquer maneira, acho que ia dar ruim, viu, desse jeito que eu fiz aqui, eu não sei se ia dar muito bom, não, vamos dar um espacinho aqui para fazer uma entrada de lixo, recorta aqui, assim, ó, dois espacinhos, aí vamos trabalhar primeiro com as esteiras, é, bom, de qualquer maneira vai entrar por aqui, né, só que tem que ser separada as esteiras, aqui nós estamos falando de muito lixo, se tiver, né, então dá um espacinho, a gente vai entrar com duas e o distribuidor a granel, e aí ele se vira, é, pode ser, tira aqui, ó, distribuidor, eu não sou muito fã do, 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 do distribuidor, pelo fato dele ter prioridade, tá, quando acaba a eletricidade, se ele não tiver com a prioridade correta, as esteiras, elas têm prioridade alta no consumo de energia automático, mas os distribuidores não têm, então tem que ficar, tem que tomar muito cuidado com isso, basicamente é isso aqui, ó, aqui nós estamos falando de processar 900 de lixo por mês, por mês, tá, aqui é só encaixar, e aí eles se viram pra entregar, é, ficou legal, só preciso agora ajustar a entrada, né, eu não sei como é que eu vou mandar o lixo pra cá, vai ser com esteira, provavelmente, mas tem que dar uma entradinha decente, né, tipo aqui assim, ó, esse aqui entrega aqui, e esse aqui entrega aqui, por que que eu fiz lá na frente ele, aqui é resíduos, manter cheio, por que que eu fiz dessa forma, porque eu preciso puxar aqui a parte de, tem uma parte que eu só consigo finalizar quando eu colocar essa BP no lugar onde eu quero, que é a parte da onde vai puxar a água salgada, e não esqueça que a gente ainda vai fazer um eletrolisador nisso aqui, peraí, deixa eu já fazer, ah, terminou, deixa eu uma pesquisa, concluídas as pesquisas do jogo, todas, se não me falha a memória, depois disso a gente não precisa mais dos laboratórios, tá, eu não vou destruir não, só vou pausar, pra liberar a população e unit, mas basicamente isso aqui não se usa mais, ó, tá vendo que que não adianta fazer 5, 6 laboratórios, porque é besteira, acabou as pesquisas, totalmente, eu não lembro se usava pra mais alguma coisa, sinceramente eu não lembro, mas tudo bem, estamos focados aqui no, no lixo, aí vamos puxar agora o gás então, por que esse gás aqui, nós vamos trabalhar com ele de duas formas, ele vai ter uma prioridade, primeiro pra queimar o lixo, então, esse gás todo, ele produz aqui 7,5, né, 18, 10, 12, 14, 16, 7,5 vezes 16, 120, bastante, né, é bastante, mano, não se pode ignorar não, e aqui nós vamos puxar da altura máxima, daqui até aqui, puxando os rabichos, né, e daqui até a mesma coisa, daqui pra lá, saco, daí quando eu faço isso, deixa eu só tirar esse pedacinho aqui, xixi, Maria, quebrei coisa errada, aí, daqui pra cá, e daqui pra cá, agora sim, agora é só puxar os rabichos, pronto, o gás já tá garantido aqui, só que é o seguinte, como eu falei pra vocês, aqui nós vamos trabalhar com duas, duas coisas, né, a primeira, esse gás, ele vai pro, então vou colocar aqui uma verificação, pode ser aqui, e ele encaixa aqui, certo, e a prioridade é pra lá, esse gás, pode ser por aqui, não tem problema não, ele vai até lá, ah, é verdade, eu não coloquei os rabichos da água aqui, né, tá vendo, até esquecido, ainda bem que eu retornei aqui, entrada do gás, e a entrada da água, assim, deu unit insuficiente, mas ele que lute, é, como é que tá meu, tô vendendo comida, se não tiver só pôr pra vender comida, ah, nem tô vendendo, pode pôr pra vender, pô, é que morreu uma galera, né, agora que eu me toquei, vou até deixar aqui no mínimo aqui, peraí, mas tem pão, não tem? Tem, pô, tem bastante, tem um armazém cheio já de pão, que é o principal aqui, tá com 900 pães, e olha o tanto que eu consigo armazenar aqui, então, vixi, tá tranquilo, aqui tá desenvolvendo legal, tá, eu tô gostando do resultado disso aqui, tá ficando bem bacana, então aqui é gás natural, é gás na verdade, não tá escrito gás natural, com prioridade pra lá, por que prioridade? Porque depois a gente vai trabalhar ainda com esse cabra aqui, ó, a unidade de craqueamento, nós vamos conseguir transformar isso em diesel e água, então fora isso, nós ainda vamos ter um dieselzinho pirulitando por aqui, só que a gente pode fazer isso depois, o mais importante agora é isso aqui, porque aqui não consome nada, não consome nada de gás isso aqui, é muito eficiente em termos de combustível, se falar nisso, quanto eu tenho de ouro? Esse aqui é o armazenamento do ouro, ah, é que fica faltando água aqui toda hora, Não, aqui é sobra da água, o que tá faltando aqui pra produzir? Ué? Ah, o ácido, ué? Qualquer água que tem armazenado já aqui, isso aqui não é nada, né? Não tá chegando o ácido lá, eu vou dar uma diminuída na velocidade, por um motivo bem básico, tá? É, eu não tô produzindo hastes, e eu acho que eu tenho que parar essa produção aqui, ó, e voltar a produzir as hastes aqui, e consumir as duas hastes ao mesmo tempo, retornar, produzir o combustível, porque eu acho que não faz sentido, se eu não me engano, ficar produzindo isso aqui sem parar, ó, o combustível, depois eu vou dar uma olhadinha com calma, mas eu lembro que ele era autossuficiente, né? Se eu der a entrada no combustível aqui, é, no combustível cobertor aqui, ele vai consumir ele, depois ele vai virar o combustível cobertor enriquecido, aí, se eu não me engano, é 15 dele, é 15, aí vira 12 cobertor de novo, né, retorna pra lá, e 3 combustível de núcleo, então esses 3 combustível de núcleo retornam pro sistema, os combustível cobertor retornam pra cá, e a gente precisa de mais 3 cobertor, pra dar conta de produzir mais 3, e esse aqui, ele produz o, aqui ó, o combustível de núcleo gasto, que é esse aqui no caso, que já tá enchendo, porque, eita, ó o perigo, ih rapaz, olhei na hora, olhei na hora, o buffer encheu, que aí ele transforma 10 em 8, tá vendo? e aí perde 2, nessa brincadeira aqui, perde 2, depois eu vou olhar com calma, tá, pra gente não perder tempo nesse episódio aqui, fazendo isso, antes de gravar o próximo, eu vejo isso, mas aqui a pegada, é com o lixo, por enquanto, a gente precisa resolver o problema do lixo urgente, e os frangos, tá como? Ô louco, já tá quase cheio já, tá, vamos lá, então aqui eu garanti o gás natural pra lá, e aí o excedente, depois a gente vai mandar pra unidade de craqueamento, produzir diesel e água, no processo, então essa água retorna pro sistema, tá, essa água retorna pro sistema, e aí por último, nós temos aqui que tratar, essa fumaça, que eu preciso de 2, purificador de exaustão, tá vendo que o vaporzinho dele, sai pra lá também, porque os vapores, eles vão ter que sair pro mesmo lado, então a ideia é mais ou menos, essa aqui mesmo, um aqui, e um aqui, ó, dessa forma, aí o vapor fica pro mesmo lado, tá vendo? Os vapores vindo pro mesmo lado, e a unidade de craqueamento, ela usa vapor, né? Ah não, ela usa oxigênio, é gás e oxigênio, é mais simples ainda, essa receita é muito boa, viu? Essa receita aqui, gás e oxigênio, pra produção de diesel e água, essa receita aqui é muito boa mesmo, certo? É, acho que eu preciso de mais uma verificação, né? Bom, de qualquer maneira, o gás vai ter que vir pro lado de cá, e o vapor vai ir pro lado de lá, aqui provavelmente, nós vamos trabalhar com a parte do, da eletrólise, e desses caras, peraí, esse salinizador térmico, ele vai trabalhar com, tanto com o vapor, quanto com o vapor esgotado, de uma vez, tá? Aqui nós estamos falando de, 18 vezes 5, 90? Ele consome 12, 7,5, 8, né? Uma entrada de 108, de água salgada, que seria uma bomba, pra produzir 78 de água, isso aqui é um, um absurdo de água, né? Mas que vai manter, por exemplo, o assentamento, provavelmente o retorno desse vapor aqui, dá conta de manter o assentamento, sem precisar trazer água de longe, essa é a vantagem, desse vapor que sai daqui, pode deixar todos selecionados aqui, não tem problema, e qualquer vapor que entrar, vai dar conta, então vamos primeiro, lidar com, o gás, o gás escape, ele vai vir daqui, vai vir até aqui, pronto, daqui pra cá, e aqui, esse CO2, vocês estão ligados, né? A mina é grande, a gente até poderia, depois, fazer uma tubulação, pra levar pra parte, onde tem, o, esses caras, cadê? Boma de gestão, só que ela é, muito difícil lidar com ela, né? Você tem que ter um lugar específico, pra tratar, pra jogar fora, todo o CO2, mas ainda, a gente não vai mexer com isso agora, por enquanto, pode, soltar no ar, e aqui, é só sair puxando os rabichos, pra você, pra você, beleza, agora, nós temos aqui, dutos de vapor, são dois vapores, diferentes, se a gente trabalhar com oito, se tiver, no máximo, da produtividade, com o vapor esgotado, a gente trabalha com menos água, a gente pode até colocar isso numa turbina, esse vapor que sai daqui, pra diminuir o consumo de água, em duas turbinas, na verdade, transformaria isso em energia, e que se dane, e pegaria todo esse vapor esgotado, e faria água direto, e salmoura, eu acho que é mais inteligente, usaria menos água, vou fazer o seguinte, esse vem pra cá, a gente trabalharia com duas turbinas dessa aqui, e duas dessa aqui, e que se dane, é só deixar, alternar o vapor, apesar que tem esse cara aqui, cadê ele, armazenamento térmico, só lembrar como é que ele funciona, tanto tempo que eu não mexo com isso aqui, é que ele tem que ter entrada de água, colocar vapor de alta pressão, ele vai pegar o vapor, e ele vai armazenar o calor, e vai soltar o vapor esgotado, e aí se eu quiser pegar de volta, esse vapor, só que eu não lembro o que acontece, quando ele chega no, na temperatura, acho que as turbina é melhor mesmo, só trabalha quatro pessoas aqui, caramba, eu não lembro o que acontece, quando ele armazena os 30 mil de calor, olha esse canal, depois eu vejo isso, só precisaria de duas dessas, o vapor sairia para o lado de lá, e duas dessas, e aqui já encaixa direto, peraí que deu ruim, pelo chão primeiro, é isso, só para esgotar o vapor, aí aqui, direto para cá, é isso mesmo, para cá e para cá, e aqui ó, direto daqui para cá, ai droga, dá uma saída aqui para o lado, para encaixar esses dois, assim, e aí já, saída do vapor, já vem para cá diretão, ela processa 48, cada um desse aqui produz 24, só que nunca vai dar problema, por causa da distância aqui, por causa do quanto vai processar, seria interessante colocar um gerador aqui, 6 com 6, 12, 12 com 12, 24, ele precisa de quanto para girar? 18, é, ele produz aqui o suficiente, para girar dois desse, é, não tem problema não, coloco aqui ó, volantão de inércia, no final, e o resultado disso aqui, vai produzir água, para o sistema inteiro, para retornar para cá, falei que a BP ia ficar, interessante, e aqui nós estamos falando de 48, 72 né, ó, 96, e ainda estamos falando, só dessa receita aqui, seria um 4 desse ó, com um consumo de 15, só de água salgada, e um retorno pífio de salmoura, e na brincadeira, ainda gera energia, 4 desse aqui ó, eu vou puxar para cá, por que que eu vou puxar para cá, porque provavelmente, nós vamos trabalhar com craqueamento, para o lado de lá, é como eu falei, o problema aqui, é da onde eu vou puxar água salgada, mas o importante é puxar né, porque a minha ideia real, aqui é isso aqui ó, esse cara vai ficar, mais ou menos aqui ó, e a ideia é essa aqui, vapor, errei aqui né, aqui não tem, água salgada entra aqui depois, e essa salmoura, é pouco, estamos falando aqui, de 6, com 6, com 6, com 6, 24, eletroalizador 2, pode ser o 1 né, gasta bem menos energia, e trabalha com uma pessoa a mais, e menos manutenção, e processa o suficiente, 24, 24 é o suficiente, e acho que nós temos um problema aqui, estamos falando de 16 de cloro, por cada um desses caras aqui, precisa de mais salmoura, pode mudar o esquema, está errado, 128 de cloro, vai aqui por, é, se tudo estiver funcionando né, se tudo estiver funcionando, a gente precisa mudar, se a gente transformar tudo em vapor, só de baixa pressão, aí, nós estamos falando, é, eu acho que eu fiz a conta errada aqui, porque não sai só 24, dessa brincadeira aqui né, só aqui já sairia 90 esgotado, e mais esses daqui, estava errada a conta, de qualquer maneira, chancela, não é isso aqui não, eu vou manter, as turbinas, só que o, o vapor de baixa pressão, ele vai ir para outro lugar, essas duas aqui, eu posso até, deixar pausado, que o eixo funciona né, mas eu vou tirar, e aí aqui nós estamos falando, de 24, cada um desses aqui, consome 18, então vai ser uma só, tira isso aqui, e tira, isso aqui, ai ai, vamos lá, puxar essas turbinas aqui, um para o lado, pronto, será que eles estão indo lá, no trampo, praticamente na metade do caminho, a entrega de areia aqui, também aparentemente, está tudo certo, tem entrada aqui de areia, está tranquilo, nada quebrou aqui, não, ainda não, carvão tem bastante, dá aquele confere né, tem bastante carvão, indústria do aço, e do ferro né, siderurgia em geral, está tudo funcionando, tudo ok, deu uma paradinha aqui né, porque, não estava chegando, não está chegando na verdade, o ácido aqui ainda, mas eu não estou com problema, de ouro, até mesmo, porque não é ali, meu armazenamento de ouro, tinha esquecido, ele é aqui, esse aqui é o meu armazenamento de ouro, e enquanto eu tiver, essa quantidade absurda, de petróleo armazenado aqui, está tranquilo, a produção de ouro, está tendo em vista, que eu tenho muito, chip guardado, 2.224 chip guardado, e a produção de microchips, é aqui, aí o eletrônicos 3, está de boa, e manutenção, está tranquilão, estou até com uma pausada ainda, está de boa, está tranquilo, vamos liberar mais uma produção de, de frango, apagar esses 3, e esses 3, e agora vamos lá, vamos terminar isso aqui, então, a ideia é que esse vapor, venha todo para o lado de cá, e ele seja convertido em cloro, porque vai bastante cloro, nessa brincadeira, por isso que é ideal, realmente ter essa produção aqui perto, nós vamos ficar trazendo cloro, para cá o tempo inteiro, a receita que a gente busca, é essa aqui, 72 de água salgada, por 72 de água, e 24 de salmoura, o resultado disso aqui, é 96, mais 48, o 4, 4, é no final das contas, acho que deu na mesma, é por 24 aqui, são 6, não deu na mesma não, mas, o resultado de salmoura, vai ser mais agradável, e a gente vai ter, 144 de salmoura, sendo produzido, e com 144 de salmoura, a gente dá conta, da produção do cloro, olha lá, exatamente 96, e quanto é que gasta aqui mesmo, são 16 vezes 8, 128, com sobra, perfeito, não, faltou, com sobra, faltou, caramba, é, vai ter que dar uma outra entrada, de outro lugar, ou então, usar o vapor, de alta pressão, aí vai gastar mais bomba, mas a gente teria mais salmoura, no resultado, mais 96 de cloro, é cloro pra cacete, mano, até usar isso aqui, eu já desenvolvi outra coisa, não, vai ficar assim mesmo, 6, esse aqui vem pra cá, eu acho que aqui assim, tá bom, isso aqui é tudo invertido, né, só que esse aqui tá errado, aí agora, isso aqui, vem pra cá, e esse aqui vem pra cá, e aí todo esse vapor, vem pra cá, certo, a água salgada, provavelmente virá por esse lado aqui, tem que ser pelo menos 2 de altura, né, senão ele não vai encaixar ali, mesmo assim ele não encaixa, tem que ser 3 de altura, a água salgada vai entrar por aqui, caceta, fiz de novo a mesma coisa, aí agora eu fiz certo, pronto, essa aqui é a entrada da água salgada, nós estamos falando de quantas bombas aqui, 72 vezes 6, né, 432, dividido por 105, 108, é, são 4 bombas, 108 vezes 4, 432, são 4 bombas, aqui a gente poderia trabalhar com um belo armazenamento de água, né, vai dar 72 de água, nossa galera, eu pausei aqui, mano, eu não faço ideia, onde é que foi que eu pausei, mas eu construí aqui a parte do, putz, eu não lembro onde eu pausei, mano, não faço ideia, desculpa, tá, mas, eu tô falando, falando, falando aqui, o jogo tá pausado, a gravação tava pausada, eu coloquei o eletrolizador aqui, eu não sei se eu mostrei isso aqui, eu fiz o 6 aqui, e aí fiz todo o sistema de tubulação, a entrada da água salgada vai ser por aqui, fiz uma verificação aqui pra água ir pra lá, certo, e o excedente, peraí, pra água ir primeiro pra cá, e o excedente vem pra cá e fica disponível pra voltar pro, pro assentamento, que isso aqui vai produzir água pro próprio assentamento tranquilo, a gente precisa trazer de outro lugar, e ainda vai ter sobra, eu acho, e aí a saída do, do, da salmoura eu coloquei no eletrolizador, e ia puxar aqui agora, e aí foi onde eu me toquei, que tava pausada, a gravação, isso aqui vem pra cá e pra cá, e aí esse cloro vai sair sendo espetado, até aqui, cloro pra você, cloro pra você, pra você, e pra você, então aqui já garantiu o cloro pro lado de cá, agora vou garantir o cloro, pra cá, até aqui, e até aqui, beleza, é, fazenda de frango não há comida o suficiente, acho difícil isso acontecer, por que que isso aconteceria, hum, falando isso, eu liberei os frangos aqui, só que eu não espalhei, né, é só o que fazer mais aqui, nesse aqui na verdade, né, porque ele pega de outra fazenda de frango, acho que ele pega divididinho já, na pior das hipóteses, tá, a gente mete outra fazenda de frango, em outra fazenda não, outra fazenda de trigo, em outro lugar, e, puxa, tá, tem espaço em volta aqui, não tem problema não, é que aqui a gente vai trabalhar com, com altas, né, de produção, é verdade, eu não pensei nisso, né, que, as fazendas nem sempre elas vão estar, no mesmo ritmo, né, e também, né, esqueceram de um detalhezinho aqui, estamos falando disso aqui também, decreto industrial aqui, impulso agrícola, aumenta o rendimento da fazenda, 10, 20, 30%, só paga 2 units, é bem barato, tá, isso aqui, pelo retorno que dá, é bem barato, mas a gente não precisa fazer isso agora não, tem 390 trabalhadores, ó, não, aqui eu acho que é isso, tá, a única coisa que faltou aqui, é a entrada do esgoto, aqui, né, vamos fazer aqui, ó, dessa forma, você vem pra cá, e pra cá, você vem pra cá, e pra cá, e mesma coisa você, pra cá, e pra cá, pulei alguma coisa? Não, ah, pulei sim, lá no final, peraí, ah, tá, eu fiz cagada naquele ali, né, aqui, aqui, ó, esse aqui que tá errado, é daqui pra cá, pronto, com isso, água residual, quero ver se não dá conta agora, quero ver se não dá conta agora, e com isso, deixa eu ver, bom, tá pronto, é isso aqui, tá, só que tem que botar pra funcionar, pra ver se tá tudo funcionando, pra criar a BP, né, mas enquanto tiver aqui, tá, tá salvo, né, quando tiver aqui no chão, tá salvo, né, e ainda tem um excedente de gás natural, que vai sair daqui, que vai produzir diesel, que a gente vai fazer em breve, e aí eu preciso esperar esses caras chegarem aqui, né, e no próximo episódio, eu preciso resolver só o probleminha da produção de combustível nuclear, bom, deu uma doença aí no finalzinho, só liberar aqui, gripe mortal, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, e aí e aí e aí